Lorena ficou 10 anos esperando o cabelo crescer para poder cortar e doar para mulheres que lutam contra o câncer. Teve a minha mãe que teve o câncer de mama, felizmente ela não chegou a perder o cabelo, mas a gente vê de perto o sofrimento da mulher com a autoestima, com aquela preocupação. Quando se fala no câncer de mama, a primeira coisa que a mulher pensa é, vou perder meus cabelos. Então é um ato de amor com o próximo, para que ele pensasse, não, eu vou passar por esse processo, vou ter talvez a perda de cabelo, a queda, mas vai ter um cabelo ali para substituir o meu que caiu. Lorena diz que sabe bem a importância dos cabelos para uma mulher, e contribuir com esse momento tão delicado faz uma grande diferença na luta contra essa grave doença. Para a mulher, quando ela se olha no espelho e ela se sente bonita, é uma forma de levar esse momento com mais leveza, né? É uma forma de ter um problema a menos, né? Valquíria é gestora de beleza, e faz da profissão uma forma de também ajudar várias mulheres. Ela corta, de graça, os cabelos que querem doar para outras mulheres. Valquíria conta que já perdeu amigas para o câncer. É muito pouco fazer isso, né? Pela dor, pela grande dor que essa mulher está sentindo. Mas é uma forma de acariciar, é uma forma de dizer, olha, nós estamos com você, eu estou aqui, você é linda com ou sem cabelo. Eu acho que é uma rede, né? É uma rede que fortalece. A Valquíria, a Lorena, juntamente com diretores de instituições ligadas ao combate ao câncer de mama, e várias outras mulheres participaram de uma sessão especial na Câmara Municipal de Goiânia. A audiência pública e sessão de homenagem ao mês do Outubro Rosa aconteceu no plenário do Legislativo Municipal. A homenagem foi proposta pelo vereador Isaías Ribeiro do Republicanos. Essa audiência, essa sessão aqui, é exatamente para ajudar aquelas mulheres que estão na batalha, na luta contra o câncer, e a sociedade também colaborar. Na sessão também foram lançadas as campanhas de doação de cabelo para a confecção de perucas e também de lenços, para mulheres que enfrentam o tratamento contra o câncer. As pessoas que doam, então, o cabelo para fazer a peruca aí, então levanta a autoestima. É uma forma de nós ajudarmos o lenço também, outras que usam o lenço. Então, nós estamos aqui para somar com a sociedade, para que as pessoas vençam, venham vencer realmente essa doença chamada câncer. Mulheres e homens que estão na linha de frente dessa luta contra a doença, e quem está enfrentando ou já venceu o câncer, foram diplomados pelo vereador Isaías Ribeiro. Eu peço a todas as mulheres do Brasil e do mundo inteiro que façam seus exames preventivos, porque isso ajuda muito. Você pode evitar uma tragédia mais na frente, porque o câncer, gente, é uma tragédia. Mas quando você está firme, você é capaz de vencer. Eu não preciso mais chorar, a felicidade está no meu coração.